E aí pessoal, estamos aqui na casa da família Pai, onde a nossa rainha do baile tem que crescer Já chamei o Marion para vir aqui Gente, eu chamei os convidados para comerem, mas eles não quiserem Você quer vir bem aqui no meio do caminho? Ela vai falar para a mãe dela que a mãe dela precisa de exercício Eu vou deixar ela só vir até aqui, ela nem vai falar com a mãe dela Nós vamos fazer ela crescer, tá bom? E aí, quem que é esse? Armelio O Armelio está aqui, vem aqui falar oi para o Armelio, por favor, minha querida Ai meu Deus, eu quero chamar ele para entrar, senhor Eu vou dar um abraço nele, nem sei porquê, gente Eu só quero ter certeza que ele vai ficar aqui, mas eu quero ao mesmo tempo estar lá no aniversário Cadê a vó dela para vir cantar parabéns, essa bendita? Eu posso escolher? Ah sim, eu tenho que escolher Espera aí, deixa eu ver o que ela tem que ser Ah é gente, insana Lembra que eu falei que ia deixar o pior para o final? Pessoal, muita gente vem o tempo inteiro falar Não, mas isso não está na regra Isso não... A regra que vocês viram, às vezes, outra pessoa seguindo É diferente da regra que eu estou seguindo Volta e meia, eu coloco na descrição do vídeo Quais são as regras que eu, Giovana, estou seguindo Tá bom? Não necessariamente a regra que outras pessoas seguiram Porque existem mil configurações de regras diferentes para esse desafio Tá bom, gente? Então, eu estou seguindo as regras que eu estou seguindo Que, ô meu Deus, cadê o insano? É com o I, Giovana, já passou Meu senhor, fico falando, não presta atenção Insano Ai, que dó de você Como é que ela ficou? Gente, mas ela é loira E vocês querem que ela tenha um filho com o Mário? Mário! O filho vai ser loiro, gente Não que eu não goste de loiro, vocês sabem Mas, né? Eu vou dar um oi para ele Tem como convidar? Vou chamar ele para entrar Mário, calma, calma que a gente está chegando Vocês têm razão Olha, com essa roupinha Ele está... Ai, ele é desastrado, gente Eu não posso fazer high five com ele de jeito nenhum Outra coisa que me falaram Esse é o ups dela, tá, gente? O Mário chegou aqui Viu que ela já não é mais uma criança E resolveu se aproveitar dela Quem que é o mongo retardado que está entrando no meu banheiro? Aliás, os dois mongos Porque a Mindy está entrando por aqui E o Griffin está entrando por ali, cara Que ódio! Aonde que eu vou agora? Esse aqui não dá E aquele chuveiro também não Na cama da mãe dela É o único lugar... Ela dorme numa cama de casal? Não, né? Vai ter que ser na cama da mãe dela Desgrama Não vai dar no banheiro, gente Putz, literalmente Desculpa Não, Mário Não, Mário Por favor Será que o pessoal vai sair? Ah, eles saíram, gente Eles saíram Corre lá, bendita Corre lá Então, ó Ela não tem um relacionamento com o Mário Porque o que as regras dizem É que ela não pode ter nenhum relacionamento significativo Isso não é um relacionamento significativo Isso é um acontecimento Uma noite, de repente, isso aconteceu Ela pedindo para ele se comportar, cara Ela é isso que eu ia fazer Então, eu vou perguntar para ele qual é a idade dele A gente precisa saber, pelo menos, né? Quem vai ser o pai do nosso filho Lembrando que vocês, até por enquanto Ah, gente, eles são um casal lindo Olha só Vocês, por enquanto, ainda querem que ela fique com o Elvin no futuro, né? E o futuro é um futuro bem longo, tá bom? Não é um futuro tipo amanhã Uhum Too far off? Never Tá, então vamos lá O que a gente descobriu? Ele acha que ela é linda Ele é de gêmeos Eles não são signos compatíveis Ah, e ele é familiar, gente Que fofo O que mais que eu descobri? Que ele é solteiro Ai, eu não sei o que fazer Eu não vou pedir para ele sair Eu vou cantar para ele Eu não sei o que fazer Essa menina, cadê ela? É, vem cá, coisinha Você já namorou com esse? Ô, meu Deus, lá vou eu Já Larga esse de lado Eu esqueci que a gente tinha namorado com esse, gente A gente estava pegando o Griffin Ah, o Griffin é casado Então não podia pegar Era esse véio agora? É vez do véio Ah, o véio vai ser o último, gente? Não Eu quero um homem bonito Para ser meu último Ô, meu senhor Daniel é casado O Elvis Não, de novo Eu paro no Elvis O Stan é bonito, hein? Convida Ah, ela não vai querer Não, não dá Peraí Vai até onde ele está Tá, manda uma mensagem Filha, para de dar em cima do seu ex A coisa não terminou muito bem O Griffin já Esse homem fulano já nos deu dinheiro? Gente, dar dinheiro eu aceito Não quero namorar com ele, mas, né? Vamos só dar uma amigada com ele E daí a gente faz um discurso Ah, quem vai ser a mamãe? Então, gente As regras O Marion está feliz Ah, gente Nossa filha é uma querida Eu sei que ela está com o cabelo horroroso, tá? Ela quer encontrar alguém Ah, ela quer saber o signo do No, gente Eu vou deixar porque é só pontinho Não é um relacionamento significativo Significativo é de amigo para frente, né? Ah, e ela quer o que ela quer mesmo Claro que ela quer o que ela quer, né, gente? Que dúvida, que dúvida, que dúvida Beleza, descobriu, ganha pontinho Vem aqui, entra Eles são compatíveis, gente Ai, estou até emocionada agora Mas não adianta Porque ela não pode Cadê do trabalho aqui? Arranjar emprego? Estou meio perdida, gente Emprego aqui Encontrar Vamos ver se aparece Ah, desculpa A gente estava pedindo dinheiro para ele Véi, véi, véi Fica aí, filho Ele nem é velho Aposto, é só o cabelo dele Que tem esse pequeno problema, gente Calma Então, vamos lá Randy, você já é nosso amigo? Não Nossa, mas demorou para ser nosso amigo, né? Normalmente as pessoas olham para a minha cara E já falam Amigona, você por aqui Tá, beleza Vamos ter que convencê-lo a ser nosso amigo Fingir interesse na família dele No trabalho dele Ai, ele não vai gostar de... Já viram? Olha a cara dele de que não quer dar high five, gente Carreira militar Ó Ai, que saco Chacabral ele vai aceitar porque todo mundo aceita Chacabral Ele é chato Falei? Vamos bater um papinho rápido Eu preciso trabalhar amanhã? Ai, eu tô com medo de perguntar qualquer coisa pra ele Porque eu só quero pedir dinheiro mesmo Mas é bom fazer amizade Vamos bater um papo sobre política Vai que ele gosta Não gosta Tchau Felicidades, bons negócios Era feio mesmo Não queria nada com você Tchau É, vai dormir, menina Tem um longo dia Ih, ela tá com fome Deixa ela comer, se eu tá certo Come Dormir Tua mãe tá guardando... Ah, bom Ai Mãe e filhas comendo juntinhas, gente Só faltava a terceira geração Ô, terceira geração O que você tá fazendo aí, bendita? Vai dormir Tem um dia importante pra você amanhã Começa seu trabalho Venha dormir Ah, ele tava protestando, Griffin Ela vai dormir Eu vou dar uma mudadinha nela, né, gente? Vamos dar uma mudadinha nela agora? Mudadinha rápida Lembrando que ela é a geração amarela, né, Giovanni? Porque eu chego lá e me empolgo Olha lá Vamos lá Até que eu gosto dela assim, ó Ela é bonita Vamos lá Editar um sim Deixa eu ver como é que tá meu jogo aqui Suzu Suzu, cara Vamos lá ver o que podemos fazer com você Pra te deixar mais decente Lembrando que você não vai poder casar Nem com o Marion Nem com o Elvin Seja com quem for Até a sua avó morrer Sendo assim É bom você trabalhar assim Em tentar se manter uma jovem Entendeu? Com aparência jovem Por muito tempo Muito tempo Tá bom? Então vamos lá Procurar um cabelinho pra você Vocês não vão ver eu procurando nada Porque Senão Demora muito, tá? Bom, pessoal Lembrando que ela é uma menina mais modesta Que a mãe dela, né? Ela não tá ali pra chamar atenção Eu procurei escolher roupinhas assim Simples O cabelo dela Apesar de ser lindo É aquele cabelo Ela não fez nada de especial Entendeu? O cabelo dela é assim Ela só botou ele pra frente Pronto Aí pra roupa Pra vestido social Seguindo aquele tema do amarelo Vocês não tem ideia De quanto tempo demorou Pra chegar nesse vestido Não, tipo Não que eu demorei Entendeu? Mas pra entrar no vestido Sei lá porque O jogo tá extremamente lento Vamos só colocar uma Um brinquinho, né? Pelo amor de Deus Eu não tinha escolhido Esse cabelo pro social não, gente Mas agora que já tá Já que tá que vá Sabe? Vocês conhecem, né? Para de balançar, minha filha Que eu tô escolhendo um brinco pra você Esse Não dá nem pra ver Essa desgrama Eu não tenho muita opção Esse de Tá bom Vai Vai de pimenta Faz de conta que você é pimentinha E Vixe Uma É, ela Como eu falei Ela não é Não tá aí pra chamar atenção, gente Ela é simples Entendeu? Então tá bom Tá maravilhosa Sensacional Parabéns pra você Ai, não Eu acho que eu fiz uma besteira Aqui no meu jogo Outro jogo Não fiz Sorte minha Vamos lá Ai, sim Ó, mantive aquele cabelo lindo Da adolescência Ó, de educação física dela Literalmente Para ela Parece uma professora de educação física Assim que ela vai nadar E assim que ela vai sair na rua Eu tinha tirado essa porcaria dessa luva Mas o jogo insiste em botar luva neles Então tá linda, maravilhosa Parabéns pra você, Flutter Felicidades Bom negócio Não era esse cabelo que eu queria Eu queria aquele outro O do dia a dia Mas tá bom Faz de conta que era isso mesmo que eu queria Bom, gente, não tenho dúvidas de que ela vai estar acabada Pra amanhã de manhã Tá Eu espero que esse fulano aqui protestando Não vá atrapalhar o sono dela É o primeiro dia de trabalho E eu faço questão que ela vá e volte muito feliz Vão guardar essa torta na geladeira Apesar de que eu tô com aquele molde que não deixa estragar ainda assim Né Só impressão já é ruim Isso, vai, vai Fica bem quietinho lá na sua casa, filho Dá licença Essa criatura também tem que Ups Dormir Eu vou fazer ela tomar banho amanhã Quando ela acordar de manhã Boa noite, galerinha Bom povo, como eu previ Daqui a uma hora o negócio vem Tá, nós vamos acordar ela Ela vai tomar um banho revitalizante Enquanto o Griffin faz aqui O grito de torcida dele E depois o banho revitalizante Ela vai Ó, ó, ó O cabelinho dela de dormir Que fofo É, porque ela tá com a roupa de educação física Esse cabelo não é de dormir O cabelo de dormir é o cabelo igual o dela Por que que Tá Ela gosta de dormir na roupa de educação física Griffin Tenha piedade Ah, tá explicado Antes que vocês venham me falar Giovana Lága, você é monga Ela é insana É por isso, gente É porque ela é insana Que ela faz essas coisas, tá Tipo, entrar na banheira Com a roupa formal dela Eu falei social antes, né Normal Esse bendito já acordou E ele ainda não ganhou aquele carisminha Que ele queria ganhar, né Então De hoje eu não passo Sinto muito, Flutter Queria te deixar mais feliz Um pouco ainda Olha, gente Olha, gente A energia tá melhorando Mas ela tem que ir Desculpa, viu Corre lá Ah, tá É bom Pelo menos ela tá Aí, uniforme Ela é quase normal, gente Que insana Ela é quase normal Primeiro dia de trabalho Da nossa pequena Griffin Você tá estragando o momento Meu senhor O que que ela faz? Oh Modo de transporte Meio de transporte preferido Da Eva Uva Chegamos Eu amo essa cidade, cara Eu gosto dessas coisas light Assim, sabe Bom trabalho Flutter Opa Outras pessoas precisam Ai, gente Ela já quer ser promovida Ó Essa é minha filha Eu sabia Eu sabia Que no fundo, no fundo Insana ou não Ela continua Detalhe Ela é a rainha do baile De ontem E já tá indo Começando o trabalho Na carreira militar hoje Meu Deus Eu não preciso procurar minha casa Só clica aqui, Giovana Conseguimos o pontinho Tá bom já, Gil Gente, olha o que eu falei Olha os gambitos dele Olha, vê se tem condições Eu acho que o jogo Apesar dele Assim Dele ser velhinho Blá, blá, blá Como eu comentei no último episódio O jogo poderia Levar em consideração De que ele é um cara malhado E tem um máximo de atletismo Ele tinha que continuar Pelo menos com mais músculo Do que qualquer outro velhinho da cidade Vamos cuidar do nosso super jardim Que tá lindo Vamos usar o composter aqui Que vai acabar com essas porcarias Apesar que eu tô vendo Eu tô vendo duas ou três Com um Mas tudo bem Agora tem zero Essa fulana Ups, já foi trabalhar Já foi trabalhar Foi de carro E foi infeliz Então por que que não foi andando Ou pegou uma bicicleta Não sei Me reclamar Essa outra criatura Acorda Acorda, acorda Ai gente A Flora já conheceu todo mundo O que que é mais importante Eu acho que Fazer amizade Com os colegas de trabalho Ou com o superior Com o chefe Gente Lembrando que Ela não pode ter Nenhum relacionamento Significativo Tá, vou olhar pra outra pessoa Mas É Eu preciso que ela suba na carreira Né Será que a gente bota Trabalhar duro? Não sei O que que vocês acham Ou essa bendita Tem que entreter os coleguinhas Ela não tem que trabalhar hoje Vai entreter depois Os amiguinhos Lá no hospital E daí gente Eu vou fazer assim Eu vou deixar ela Conversar com os colegas Até eles Ai que bom A Penélope Pepper Tia dela Trabalha com ela Gente Até eles ficarem quase amigos Mas não amigos A chefe Até quase amigos Mas não amigos Depois a gente coloca Pra trabalhador Beleza? Então hoje é o primeiro dia Vamos deixar ela conversar Com a galerinha Conversou um pouquinho Com a galerinha Agora vamos colocá-la Pra conversar um pouquinho Com a chefe Né Assim que Primeiro dia Tem que ser aquela coisa Mais assim Genérica Né Não pode se dedicar Só a uma coisinha Ai gente Ela já pode Ganhar uns pontinhos a mais Essa linda voz Da nossa Cara Pepper Gente Ela tá quase saindo Eu não tive coragem Pra ver Como é que tá A performance dela No trabalho Sei que ela tá Morta de sono Quer vomitar E precisa entregar Isso aqui Na Como é que é o nome Daquele lugar Onde a mãe dela Trabalha Prefeitura Que? Ela foi pro meu vida What? Cadê? Foi ou não foi? Sim Tadinha Corre entregar Os pacotes Ela chega Pedir demissão Que dó Bom galera Primeiro episódio Tudo deu certo Aqui pra nossa Flutter Apesar da vida dela Ser difícil No próximo episódio Imagino que ela já Descubra que Descubra que Oh meu Deus Que está grávida Por que que a gente Tá ganhando tanto dinheiro? Ih Ela vai vomitar Acontece Nas melhores famílias Entrega o pacote Ela parou pra vomitar Gente Galera A gente se vê Em breve Abraço Amor Em général Acontece vodka